Gente tá aqui, gente me assiste o jogo, olha só Oi, 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 oi Olha só, vamos lá pessoal Pessoal, quem vai me invitar pro jogo? Calma, quem me invita pro jogo? Fala pessoal, já já vai começar então o campeonato de Starcraft 2 aqui da Campus Party O pessoal foi jogando aí durante a semana, tiveram as classificatórias Já já vai rolar o jogo do Renan Zeras contra o KS Role Sensacional, galerinha, vamos chegar aí pra assistir o campeonato Galerinha que curte Starcraft 2 aí, queria participar, quer participar numa próxima oportunidade Vamos colar aí, vamos dar uma força, vamos animar a galerinha Vamos sentir as emoções aí junto com o pessoal Disputando aí o equipamento de primeira Cheguem mais aí pra curtir o campeonato com a gente Olha só pessoal É o final de Starcraft aqui, BO3 Pra quem não sabe o que é uma BO3 e é melhor de 3, tá certo? Ganhou 2 e é vencedor, tá bom? Vamos começar aqui Vai começar o invite aqui, o Pedroca tá começando a fazer Ó, mas jogador negou Jogador negou, não quer jogar Falou que não vai O Pedroca tá começando a fazer É bom Union Se Nixon, tá bom? É bom, eu tô ganhando a fazer Tipo 6, né? Por favor, não vai Algo sendo nada V bedeutet É ouro É ouro A gente lá vai Tá gol Prepara aí Começando então, galerinha Dez segundos pra começar o primeiro jogo aqui Da finalíssima de Starcraft 2 Do campeonato da Campus Party O Renanzeira vai enfrentar o KS Royle aqui A gente vai ver um jogo de Terrano contra Protoss Meu caro amigo Silvio, o que você espera nesse jogo? Mas olha só Um jogador Terrano e um Protoss é sempre legal E se vê ainda mais nesse mapa Que é bem jogado pra Protoss, tá certo? Você não acha, Pedro? É, eu acho, eu acho Tem uma possibilidade grande aí do cara usar Colosso Dá pra ele fazer bastante coisa O jogador Terrano vai ter que se valer aí dos drops Pra conseguir se dar bem nesse mapa mesmo Vai ser difícil dos caras manterem as expansões rolando O jogador Terrano também tem a possibilidade de usar os endiabrados Isso, é verdade Então vai usar os endiabrados que são muito fortes nesse mapa E ainda daqui a pouco Mas daqui a pouco O que o nosso Terrano vai fazer? Ele vai descer o que? Na base dele Ele vai descer o Mule Que vai minerar mais que dinheiro, olha só Vai minerar o que vale mais do que dinheiro, é isso mesmo? Vai minerar o que vale mais do que dinheiro É isso aí, beleza Tá começando então Vai preparar pra fazer o seu depósito de suprimentos aqui O Renanzeira A gente já viu que o timing tá certinho aqui Pra ele começar a produzir os depósitos aqui na porta da base dele Então o Renanzeira tá aqui no canto superior direito Embaixo à esquerda a gente tá vendo o grande KS Holly aqui Representando o time Korean Style Também produzindo o seu primeiro pilar energético Vai acelerando a produção das suas sondas com reforço temporal E vamos ver o que que vai rolar Olha só, o KS Holly já vai... Olha, ela tá escaldando Tá escaldando E a sondinha tá rodando, olha só Ela tá rodando Escaldou Passou aqui o VCR Olha só, vai dar uma olhadinha Travado Olha só, se beijaram ali na frente Um beijinho ali, olha só Um quartel também posicionado aqui em cima da rampa Continuando a sua evolução O jogador Protoss também manda o seu portal Tá bem pau a pau aqui A gente pode colocar a barrinha de produção pra gente acompanhar E aí o assimilador cai no chão, hein Assimilador saindo O quartel também do Terranos também saindo E o scout do jogador Protoss também Que já tá seguindo, hein Tá escaldando e tá vendo tudo Tá vendo tudo Aqui o jogador Terranos não pegou gás ainda Ele tá jogando num jogo baseado em minerais mesmo Que como diz meu amigo Silvio, vale mais Que dinheiro Que dinheiro, tá certo E enquanto isso a gente vai vendo o jogador Protoss Já tem o seu assimilador rolando, né Já tem começando a extrair seus primeiros baldes aí Primeiros cotocos, quadradinhos aí de gás Pra produzir unidades de tecnologia mais avançada E já já o núcleo cibernético e já mesmo o núcleo cibernético Entra em produção E vamos ver E vai partir pro Forgate, né Vai ser o clássico Forgate Que a gente tá vendo ali O jogador Terranos Tá ali, tá minerando Tá fazendo um jogo bem macro ali, né Tá extraindo muitos minérios A gente pode esperar logo mais aqui Já colocou finalmente Já fez a sua exp Já expandiu Deve tirar gás logo mais aqui o jogador Terranos Pra não ficar pra trás Ele ainda não tirou o comando orbital Não tá pronto ainda Pra derrubar as famosas miúles aí Pra extrair muitos minérios E é, ainda nem começou o comando orbital E olha só Olha só O VCE O VCE tá rodando Rodando o VCE Olha só O VCE tá rodando aqui, Silvio O cara tá dando uma bela de uma olhada aqui na base Do jogador KS Rolly Ele tem noção de tudo que o Rolly tá fazendo nesse momento aqui O Rolly tá bem transparente pra ele Já tá pesquisando a tecnologia de portal de dobra Tá saindo um tormento aqui Nesse portal que tá posicionado Do lado aqui na base terrana tem mais dois quartéis no ponto Dois quartéis no ponto E deve vir mais um, hein Deve vir um quarto quartel aqui Vamos ver se vai vir um quarto quartel Atenção Não tem comando orbital sendo feito aqui O jogador Terranos Tá acelerando bem a produção de quartéis aqui E a sonda vai morrer Pro pipoco Do soldadinho aqui Do jogador Renanzeiro, hein Olha só Olha só Tá chegando ali o primeiro zialote ali Chegando o primeiro zialote Matou o VCE, tadinho E agora Olha lá Tá tomando o dinheiro E vem razendo a rapa o zialote Fanáticos aqui numa situação horrível O Fanáticos aliás Tá causando uma situação horrível no Renan O Renan não tem muitas unidades Pra lidar com esses fanáticos Vai precisar trazer os VCS Pra lidar com isso aqui Belo rush aqui do Rolly O Rolly tá com uma vantagem de suprimentos Bem considerável Tem mais dois portais anexados aqui Enquanto tecnologia de portal de dobra tá saindo Enquanto isso Na base terranos Aqui na expansão natural Não tá minerando Não tá minerando Tá brigando aqui Conseguiu levar o Fanáticos Pra falar com o seu Pedro Chegam mais dois tormentos Eu acho que o Renan Vai ter muita dificuldade De sair dessa situação Pra segurar Pra segurar é verdade Olha lá O jogador Pratos Micrando bem os seus tormentos Olha só Matou Vamos ver se vai pegar os VCS Tá voltando com os VCS Jogador terranos Tentando fazer tudo Pra se vender É isso aí Três soldados de cada vez Não vão ser suficientes Pra lidar com essa ameaça O jogador terranos Tenta inclusive Posicionar uma casa mata ali Pra empurrar esses tormentos Pra longe Os VCS vão tentando cercar Aqui o jogador terranos Nessa hora Tem que jogar como se fosse Zerg É verdade É verdade Olha só Tá tirando tudo Pra se defender Olha só O pilar energético Tá quase pronto O proxy Se sair esse proxy pilar aqui A coisa vai ficar totalmente crítica A coisa já tá bem crítica Na verdade O tormento Tá quase indo pro saco aqui Mas deve não Deve cair tão cedo Esse tormento aqui Os soldados estão sendo pescados Pelos tormentos E o pilar saiu Deve começar a transdobrar A unidade já já O jogador protose É verdade Vai transdobrar a unidade Daqui a pouco Transdobrou Transdobrou Olha só A casa mata Indo pra casa mata Casa mata Conseguiu sair Começa a pipocar Agora com a casa mata Vai recuar O seu comando orbital O jogador terranos A pressão protose É muito grande Configurou-se já Então três gates Nem quatro gates São só três Aqui na base protose Tá bem tranquilo Vai acumulando então Suprimentos O jogador protose Ele já tá com trinta Tá entrando Vai entrar com tudo Bem crítica aqui a situação Pro jogador terranos O jogador terranos Traz mais VCS pra brincar Os outros três soldados Saem da casa mata Pra tentar lidar com o ataque Mas eu não consigo imaginar O Renan voltando desse jogo Silvio É, eu acho que não tem como GG GG Vitória do jogador protose Muito bem o jogador protose Ele foi Minerou Que vale mais que dinheiro Foi com a sua fundinha Rodando, rodando E ganhou o jogo É isso aí 1x0 então Pro jogador KS Holly Vamos ver então Qual que vai ser o próximo mapa Continua sendo Eu entendo que seja Loser's Choice E vamos ver então MLG, Metaópolis Já vamos pro segundo jogo Vamos lá Vamos lá Vamos pro segundo jogo Qual que vai ser Qual é o mapa Metalópolis Exatamente Metalópolis É o Metalópolis lá Se você quiser Você pode comprar O Carnê do Baú Que lá tem Lá vem o Carnê do Baú Em Metalópolis Grande Metalópolis Metalópolis é a cidade Do super-homem ou não? Não, é a cidade do Silvio A cidade do Silvio Ah cara Eu chamei pro grupo Pera aí Pronto Vamos lá Vai com isso Olha só Tô aprontando um monte Aê Deu certo Ele conseguiu Arrubou E vamos lá Segundo jogo Um a zero Pro jogador Protos E vamos pra lá Deixa eu ver o pessoal Que tá aqui com a gente Quem tá torcendo Pro KS Roy aí pessoal Quem que tá Quem curte Protos aqui Quem joga de Protos Quem é Protos Quem é Protos Levanta a mão aí Aí tem dois gatos pingados lá Tem dois gatos pingados E pro Renanzeira Quem joga de terra aqui Quem tá torcendo A torcida ali é maior A torcida é maior Mas eu quero ver vocês rodando Então rodando 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 Vamos pro jogo Vamos pro jogo Os caras estão prontos E vamos pra cima Vamos lá Segundo jogo Metalópolis Vamos lá Metalópolis galerinha Um jogo Esse mapa aqui é bem interessante Inclusive pro jogador terreno Ele tem vários pontos interessantes Aí pro jogador terreno Principalmente A forma que as bases Estão distribuídas Porque ela permite Um jogo aéreo Ela permite um jogo bem variado Permite que o jogador Utilize as voodus Pra fazer ataques aéreos Permite que o jogador Utilize os famosos drops Que são os desembarques De unidades Na retaguarda É o famoso tease Famoso tease Famoso tease E olha só Aqui então Embaixo do mapa A gente tá vendo O grande Renanzeira Aqui Em cima a gente tá vendo O role E galera Pra quem joga Starcraft Uma dica aí A diferença entre o mapa Na versão Metalópolis E a versão padrão do mapa Versão Blizzard do mapa Isso Primeiro de tudo É esse depósito de suprimentos Aqui posicionado No pé da rampa Que impede que os jogadores Consigam fechar os oponentes Pela rampa Então O jogador por exemplo Não pode colocar Casamata aqui embaixo Ele não pode colocar Canhões de fótons E tal Ele não consegue fechar O oponente Tão facilmente Ó Os jogadores do começo Bem tranquilos Estão lá Fazendo seus scouts Saindo pra escutar Pra ver o que o seu oponente tem E vamos lá Vamos lá Vamos pro jogo Vamos pro jogo Então a gente tá vendo Galera Um outro ponto interessante Do mapa de Metalópolis É que os jogadores Só saem em posições cruzadas Vocês estão reparando Que tem quatro bases O mapa E o jogador Rolly tá aqui em cima E o Renanzeira tá aqui embaixo A outra opção A única outra opção Que existiria Seria eles estarem na horizontal Cruzados aqui E isso é porque Pelas distâncias Às vezes serem muito curtas Tanto por terra Seria o caso De um ataque vir por aqui Ou por ar Seria o caso De um ataque vir por aqui Por exemplo Isso favorece O famoso tease É isso E o tease O tease é muito chato Pra quem não sabe O tease é chatice É o cara irritar você É o cara não deixar você Fazer nada Sempre quando você vai começar Alguma coisa Ele vai e te irrita E olha só A abertura do Renan Tá diferente dessa vez Já tá fazendo uma refinaria Enquanto o quartel tá saindo Não vai conseguir brigar Tão cedo com essa sonda E parou a construção Do quartel aqui Pra sonda Porque a sonda do jogador Rolly Pressionou ali O VCE do jogador Renan Tá paralisado um pouquinho A construção do quartel dele Vai demorar um pouquinho Pra conseguir puxar Então o comando orbital E nesse meio tempo Tá saindo o portal Do KS Rolly E aliás Protoss Que é uma raça roubada Né Silvio É muito roubado Eu jogo de Protoss Não precisa de VCE Pra produzir Olha que coisa de louco É isso É roubado A gente não precisa de VCE Tá certo A gente só precisa de energia Mas se quebrou o pylon Também não faz mais nada Exatamente Sai então Finalmente o quartel aqui O comando orbital Tá sendo feito pelo Renan Tá mais tranquilo Não vai direto Pra uma expansão rápida Aqui o Renan Não tá tão Confortável economicamente Não vai abusar Da sorte nesse momento Tá certo Tá certo No jogo passado O jogador Terrano Ele foi muito abusado Tentando fazer aquela XP rápida Mas agora ele tá mais tranquilo Tá jogando mais Certinho Tá jogando mais certinho O famoso jogo safe Que a gente fala É o jogo seguro Realmente Ele não tá abusando da sorte Portal de dobra Já sendo pesquisado Aqui no núcleo cibernético Tá saindo um tormento Aqui que vai começar A pipocar Esse VCE abusadinho Aqui do jogador Renan A sondinha do Roy Ainda tá aqui Ainda tá viva E vai sair fora E viu tudo Viu tudo Ela viu tudo Ela foi lá Ficou rodando 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 E vamos lá Interessante pessoal Pra quem tá ligado O começo do jogo É importante O pessoal ficar passeando Com esse coletor Aqui Que saco Por que você vai botar Um coletor E ficar passeando ali Tem alguns pontos principais Porque por exemplo A presença de um assimilador Ou de uma refinaria Na base de um oponente Ou a presença De um ou mais quartéis Ou uma ou mais portais Na presença de um oponente Revela qual que é o ritmo Do cara Qual que é a estratégia Que ele vai adotar Pra aquele jogo Então é muito importante Nesse começo do jogo E também mais pra frente Do jogo Manter aí Algumas unidades Pelo menos uma unidade Mantendo a visão Aí do que o cara Tá fazendo Pra ver se ele Muda a estratégia dele Em algum momento Pra ver se ele vai Fazer um ataque rápido O famoso Rush O famoso Rush Rush É bonito esse nome Rush Aliás é uma banda Que eu gosto muito Parece Hershey's O famoso Rush E olha só A cápsula de concussão Já tá saindo Pro jogador Renanzeiro O Renanzeiro começa então A produzir um exército Interessante Aqui ele já tem Um demolidor e um soldado A gente tá vendo aí Com três quartéis Um quarto quartel Sendo incorporado Na base do Renanzeiro Tá indo pra uma Ordem de construção Bem baseada em pressão Tem apenas três portais Aqui o jogador Caia esse role Deve sair em breve Eu tenho a sensação De que deve sair Uma central de robótica Um pouquinho mais pra frente Assim que isso aqui Se tornar um Três portais de dobra Quando sair a tecnologia De portal de dobra E vamos ver o que vai rolar Olha só Trigate roubo Será que ele vai fazer ali? Tem cara de trigate roubo Trigate roubo Será que vem um trigate roubo? Então vamos ver Vamos ver Olha só As tropas do Renan Estão se agrupando pelo mapa Elas vão procurando As tropas do seu oponente O Renan Ele chegou até a bater Na torre de Zanaga ali? Não Ele só bateu E olhou e saiu fora Então Mas esse pai Ele viu aquele tormento ali Por isso que esse tormento Se ligou e falou Eu vou sair fora daqui Antes que essa turma venha Ele voltou Mas nem rodou Essa perninha O tormento é engraçado Porque quando ele morre Ele morre com as pernas pra dentro Você já percebeu? As pernas dentro Quando ele morre Cai pra dentro Não cai pra fora Cai pra dentro Eu quero ver isso aí Vamos ver essa história De ter perna pra dentro Tá chegando a tropa aqui Do jogador Renanzeira Tá se agrupando pelo centro do mapa Olha só Ele vai se preparar pro ataque E não tem gestão de esteroides Tem sua cápsula de concussão Tem tormentos aqui Olha só Ele tá atacando Meu Deus Ele levou tudo E olha só a pressão aqui O Holly ganhando muito bem Essa troca aqui O Renan com uma quantidade De tropas bem menor aqui Vai recuar inclusive Os seus demolidores aqui E esse soldadinho Solitário aqui Que tá pelo mapa Ele continua fazendo evolução O soldado quase até chorou Tava tão sozinho Praticamente chorou aqui O soldado dele Uma diferença de Suprimentos considerável Vou mandar ele pro programa Do Gugu De volta pra minha casa O KS Holly com 42 De suprimento O Renanzeira com 37 De suprimento Indo pra 39 aqui Consegue se aproximar um pouco mais Se a gente for olhar A parte econômica aqui Então O Renan tá um pouco atrás Realmente ele tem apenas 26 22 coletores contra 26 Do jogador KS Holly E o KS Holly É bem tranquilo Já tá expandindo O Renan nem tem O comando de tal O jogador do Terreno tá bem atrás Tá bem atrás Não sei Não sei o que ele vai fazer Vai expandir agora? Será? Tem cara de que ele quer expandir Silvio Mas eu tô com medo do seguinte A pressão que o Holly Vai conseguir fazer Em mais ou menos Um minuto de jogo Um minuto e meio Vai ser uma coisa ridícula Cara É Eu acho que Eu acho que esse jogo Já tá ganhado Eu não diria Eu não diria tanta coragem Isso Mas a gente tá vendo aqui Que a central de robótica Já tá pronta Tem mais fanáticos Sendo transdobrados aqui A principal unidade Que o jogador Renan Pode fazer pra lidar com o Protoss Que é o Demolidor Vai ser counterada Pra quem curte Starcraft Counterada é o conceito Da unidade Tipo antídoto A unidade antídoto Dos Demolidores Aqui que são esses caras Mais troncudinhos Aqui A unidade antídoto Desses caras É o Imortal Que já vai poder ser feito Aqui pelo jogador KS Holly Eu não sei se o Holly vai fazer Mas o Renan Não tem Academia Fantasma Sendo feita ainda Começa então A alocar aqui O comando orbital dele O central de comando Aqui embaixo Na expansão natural Pra expandir E olha só Vamos ver Olha só O Imortal sendo feito Aqui a coisa tá feia A coisa tá feia O Imortal saindo Aqueles Demolidores Não são nada Perto desse Imortal A defesa desse Imortal É muito forte Eu acho que Eu acho que esse jogo aí É do Protoss Protoss é o P Eu sempre falei isso Sempre falei Protoss é o P Então vai subir aqui A torre de Zanaga Pescar Olha só Olha lá Virou purpurina Aqui o tormento Ele virou purpurina Esse tormento Ele não Nem caiu com as perninhas Pra dentro Ele virou purpurina Ele virou purpurina instantaneamente Aqui dá uma varrida Aqui na base Do jogador Protoss O jogador terreno percebe A situação crítica Que ele se encontra Nesse momento Tem uma tropa Considerável Jogador terreno Os soldados dele Já tem ingição de esteroides Já tem o escudinho Parrudinho aqui Ele precisaria urgentemente De uma academia fantasma Pra lidar com esse Imortal Isso também aproveitaria E lidaria com essas sentinelas Aqui Sentinelas são unidades Protoss Que usam energia Pra produzir campos de força E bloquear a movimentação Das unidades oponentes E utilizando os fantasmas Ele mandaria um pulso Eletromagnético aqui Que tira ao mesmo tempo O escudo das unidades Protoss E as energias Dessa sentinela Seria excelente O escudo de escudo Ele mandando esse pulso Eletromagnético aí Esse Imortal Sem escudo ele não é nada Sem escudo ele não é nada Agora Silvio A coisa complicou Porque o Colossus Tá sendo produzido E a coisa vai ficar feia E lança térmica Daqui a pouco também Lança térmica Já tá sendo pesquisada Silvio Lança térmica estendida Permite aí que o Colossão Ataque a uma distância Muito maior Vai ficar numa situação segura Enquanto as outras unidades Vão absorvendo dano E o Colossus Vai espalhando o caos E vai semeando a destruição Por onde ele passa Mas o Renanzeira Tem uma tropa interessante Tá aumentando a tropa do Renan Ele já tem um estaleiro sideral E um reator saindo aqui Na base dele O Colossus Eu acho que o Colossus Pedro, aquele é que nem a Maísa Ele semeia a discórdia Ele semeia a discórdia Por onde ele passa O Colossus E olha só A tropa do jogador Renanzeira A Renanzeira Poderia estar se beneficiando De fazer alguns drops Pra causar um pouquinho De dano no jogador Protoss Pra manter o Protoss Dentro da base dele Nesse momento o jogador Protoss Tá tranquilo A gente for olhar A parte de suprimentos Tá chegando aí Em 100 suprimentos O KS Rolly O Renanzeira já tá com Quase 80 aqui Mas ele tá com o bloqueado De suprimentos nesse momento Tá saindo um depósito De suprimentos só agora Pra ele aqui Tá bem crítica a situação Aqui ele vai trocar de posição Esse estaleiro sideral Com o quartel Pra produzir de duas Em duas Vikings Que são as unidades Que ele precisa Pra lidar com os Colossus Isso mesmo Tá fazendo um jogo Tá jogando bem Tartaruga Que é um jogo Bem defensivo Tá certo O que o jogador Protoss Faz ele tenta se defender Mas agora eles estão Muito se olhando Se observando E não tá tendo Muita ação nesse jogo É isso aí Se a gente for olhar Um pouquinho A visão do jogador Protoss Ele já tinha visto Essa expansão terrana Aqui O jogador Protoss Tem uma vigia Que é uma unidade invisível Que permite que ele enxergue O que tá rolando Onde ela passa E o jogador Terrano Por outro lado Tá numa situação Um pouquinho mais crítica Como vocês podem ver No minimapo ali Eu vou trazer pra cá A gente pode ver Olha só Ele não tem muita noção Das unidades do jogador Protoss Ele sabe da central De robótica Porque ele usou A varredura Agora os Colossus Estão aqui E a coisa tá ficando crítica Pro jogador Terrano Seria interessante Se a gente for olhar A visão do Renanzeira A gente consegue ver Opa A gente consegue ver aqui Olha que interessante A gente consegue dar uma olhada A vigia tá Quando ela se movimenta Não sei se vocês conseguem ver aí galera Ela dá uma distorcida na imagem E o jogador Terrano Tem que ficar atento a isso Pra pescar essas vigias Enquanto o jogador Protoss Quer realmente Ganhar a visão das unidades dele Mas agora tá numa fase Silvio Tá crítica agora Porque o jogador Protoss Só transdobra a unidade E vai preparar pra atacar E três Colossus O Imortal Várias sondas Sondas ou eu Tá indo atacar de sonda Tá indo atacar de sonda Eu também faço isso Eu sempre troco o nome E o pau vai comer No meio do mapa hein galera O pau vai comer Olha só Olha só Eles tão se escudando Tava revelando Pegou aqui a vigia Não tem mais visão O jogador Terrano Tá abrindo com cavidade Sabe que o jogador Protoss Tem o Coloss Tá numa situação crítica Campo de força É utilizado O jogador Protoss Nossa senhora Aprenderou Olha só Uou Fez um belo xigueirinho Aqui as tropas terranas Pegas muito bem Aqui pelo jogador Protoss Campo de força Muito bem utilizado O Coloss Estragando tudo aqui O jogador Renanzeira Foge Olha lá E o Gordinho tá correndo Corre Gordinho Corre Gordinho Tem que sair correndo E vem o Fanáticos Aqui o Wolverine A turminha da faca O pessoal com as facas Guinsoo Preparando pra cortar no meio Esses demoledores Tá crítica a situação Eu acho que exigir esse jogo Olha tá chegando Deu uma volta positiva Esse jogador Protoss Muito inteligente Pescando mais um gordinho Olha que coisa de louco Aqui o jogador Protoss Vai chegar com uma tropa gigante Aqui o Renan Vai produzindo O que dá pra ele produzir Tá saindo mais um par de vikings Aqui pra lidar com os Coloss Mas eu não sei Como é que ele consegue lidar Com esse exército De qualquer forma Cara Não consigo imaginar Não tem como Deixou ali a randa Pros exércitos não descerem Tirou tudo Pra se defender O jogador Protoss Causando uma destruição massiva Aqui utilizou inclusive O campo de força Pra impedir o reparo Na casamata E o jogador Terrano Basicamente não tem o que fazer GG Vitória do jogador Protoss Eu não sei o nome dele direito KS Role KS Role É isso aí Olha só Os jogadores se cumprimentam ali Olha lá Parabéns Sensacional Parabéns aí pelo mundo Se cumprimentando viu Parabéns pra vocês dois Tá certo Mas você não fica triste não Vai lá no No programa do Silvio Você pode abrir as portas Da esperança Beleza Beleza Vamos entrevistar os jogadores Chega aí Chega aí Chega aí Vou entrevistar Mas você Mas você Vamos entrevistar o vencedor KS Role aqui Mas você KS Você vem da caravana de hoje Não Eu vim sozinho aqui Com meus amigos só Eu vim a parte Com meus amigos só Então eu não faço parte De caravana não Ah você não faz parte De caravana Mas você mora onde Eu moro no centro Mesmo aqui em São Paulo E você joga em StarCraft Já contei Vai completar um ano Mas depois que eu fui eliminado Nas preliminares Da Intel Extreme Master Eu parei de jogar Então eu só vim aqui Pra brincar Mas teve esse torneio legal Que vocês fizeram Então Deu pra brincar bastante Ah você perdeu no Emi Ficou triste Agora vou jogar aqui Eu vou ganhar né Tá certo Então você ganhou Parabéns pra você Você O que você esperava Do seu adversário Você Era isso mesmo Que você Esfrentava Você esperava um pouco mais Um pouco menos Você esperava Tá aqui na final hoje O que você esperava Ah As finais Foi um pouco difícil Na semifinal Só que depois Eu tive uns 3 dias Pra treinar com meu amigo Que joga de terra Ele joga melhor que eu Então A gente ficou o dia inteiro Treinando Pra essa partida Então A maioria das coisas Eu já sabia O que tinha que fazer O que tinha que fazer O Pedroca Fazer uma pergunta Ou Pedroca É Deixa eu pensar Você chegou a identificar Aquela expansão rápida Do Renan Em quanto tempo De jogo mais ou menos Ó Meu Minha sonda Ele passou pela beirada Então logo que eu vi Eu já tava construindo Então Eu já tava preparando Meu ataque Então Acho que uns 5 minutos Eu já tava vendo A tua ideia naquele jogo Era ir pra uma ordem de construção Semelhante a isso aí A gente viu 3 portais Você ia pra 3 portais robo mesmo? É 3 portais robo Porque É uma das builds mais sólidas Que tem Porque aí você não tem risco De tomar Rush rápido Na sua expansão Então O certo seria 3 gates Uma robo E direto pra expansão Sensacional Maravilha Parabéns 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 Aí Vou engançar aqui o Renan também Mas Renan você Que tá de cinelo O cara bonito né Olha só De cinelo Renan Mas você Renan Você vem de onde Renan? Eu venho de Embu das Artes Mas mora lá em Embu Lá em Embu Caravana Quem é da Caravana de Embu? Aí Só você mesmo viu Só você Acho que mora lá Então Então pra você Você esperava chegar na final hoje? Falar a verdade não Assim como o Rolly Eu vim aqui só pra brincar Inclusive eu me inscrevi assim Muito em cima da hora Achei que não ia participar Mas acabei participando E tá aqui na final também Jogando com o Grande Coreano Ah tá certo Eu também queria ser assim né Quando eu for jogar um jogo Só pra brincar Eu queria chegar na final também Se o pessoal é bem simples Fica aqui só pra brincar Só pra brincar Uma jogadinha Só pra brincar um pouquinho Mas você Mas tá bom Mas pegou o segundo Pode agora Continua jogando hein Você joga super bem Vocês dois no caso Tá certo Mas agora eu quero saber Se você sabe a música do Silvio Você sabe Você sabe rodar Você sabe Não sabe Não sabe rodar Então tá bom Então gente Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Olha aqui ó Vamos fazer a premiação Olha só que chato Olha que problema Premiação Esse aqui pra você Esse aqui pra você Tá bom Tá bom Isso aqui vale mais Porque dinheiro Eu acho que até vou levar pra casa Tá certo Você não vai levar Você pode ir no programa do Baú Se você quiser Tô brincando Tá aqui esse seu Sua GTX Essa já tem esse daqui também Pra você Vencedor Uma salva de palmas pra ele gente Aê Parabéns Parabéns Até a próxima pessoal Muito obrigado Pessoal pra quem curte StarCraft E quiser acompanhar nosso trabalho Youtube.com Barra SC2 Pedroca Dá uma passadinha lá A gente faz um trabalho De vários tipos Inclusive com o Silvio Como convidado Algumas vezes a gente faz Um trabalho mais de comédia Faz um trabalho Mais variado também A gente faz análise crítica Convida os jogadores profissionais Pra discutir as jogadas deles Vocês são extremamente bem vindos Dê uma passadinha lá Youtube.com Barra SC2 Pedroca Inclusive a gente tá soltando Algumas matérias da Campus Party Que a gente tá fazendo De repente a gente pode Entrombar com vocês por aí Entrevistar O pessoal que tava jogando aí Ontem a gente encontrou Também entrevistou Sensacional Obrigado por aparecerem aí Prestigio Esportes Vamos que vamos E pra quem não joga E agora vamos lá Rodando Rodando Aê O Rock tá na plateia O Rock tá na plateia É o Rock Ele não rola É o Rock O Rock tá na plateia É 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 o Rock tá na plateia Obrigado.